Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, continuando o vídeo aqui do nosso preparo da terra para o plantio de milho. Hoje nós estamos passando aqui o tratorito na terra, que como vocês viram no último vídeo que eu postei, a máquina veio aqui, fez um raleio na terra, arrumou tudinho, planou, deixou aqui num jeito pra gente aqui fazer o plantio. Então nós pagamos aqui pro rapaz passar o tratorito no terreno pra arar a terra, né? Pra misturar aquela terra adubada que a gente jogou por cima e misturar com a terra aqui do terreno. Então ele tá passando o tratorito, porque nós não temos essa máquina. Nesse caso o rapaz também cobra por hora de trabalho, a gente contratou duas horas de trabalho dele pra ele passar o tratorito aqui no local e depois a gente vai fazer o plantio de milho, tá bom? Quando eu for fazer o plantio de milho, eu vou fazer o vídeo e mostrar pra vocês o vídeo do plantio. Hoje o vídeo é arando a terra. Então, bora assistir o vídeo? Não esquece de deixar aquele like pra ajudar nosso canal e compartilha os vídeos aí com seus amigos. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.